Vai chorar? Não vou cantar agora... Vai chorar? Basta... Basta... Já ouviu a tradução dessa música? Sim, eu quero você... Ele não vai atender? Mauro! Que tal a Mariana? Que me deu muita... Para mim... Que te... A Mariana... As dito... Para que vienes tu... Que quiera uma contigo... Mas você não tem consciência de... Não sei... Escúchame... Ela foi lá... 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 É a filha! Mauro, ven que quero falar contigo... Um... Espaço com seu similar de...